O primeiro semestre de 2021 foi positivo para a Polícia Militar no Espírito Santo e para o cidadão linharense. Os números, se comparados com o mesmo período de 2020, apresentam uma redução de mais de 22% nos crimes contra o patrimônio e mais de 28% em roubos a estabelecimentos comerciais. A gente vem tendo reduções não somente nos crimes contra o patrimônio, mas também em homicídios, em crimes contra pessoas de modo geral. Então, acho que a sensação de segurança da população vem sendo transmitida, demonstrada. Alguns desafios ainda não foram superados pela segurança pública aqui no município. Atualmente, os bairros compreendidos ali na área da segunda companhia, temos o destaque ao bairro Aviso e ao bairro Interlagos. O bairro Interlagos, pelo fato da população dele ser muito grande e o bairro Aviso, a gente tem um problema específico ali de crimes contra a pessoa, mas que também vem sofrendo redução e a gente tem combatido no dia a dia. Para garantir bons resultados e a segurança do cidadão linharense, a Polícia Militar conta com várias modalidades de atendimentos a quem precisar acionar um dos serviços prestados pela corporação à comunidade.